E aí, gente, fazer passaporte! Êêêê! A gente tá indo lá, em Itajaí, pra fazer o nosso passaporte, né? E é o nosso passaporte brasileiro, né, gente? Meu Deus, nosso primeiro passaporte. Aí a gente tá muito, muito feliz. Nós estamos indo aqui, tá o nosso pai, a nossa mãe, aqui dentro do carro, né? Nossa mãe tá dirigindo. E o nosso pai tá ali do outro lado, gente. Ali. Ele tá com a gota pra casa, então ele não tá dirigindo, né, gente? E a Marina tá aqui. E eu tô aqui. E aí a gente vai mostrando tudinho pra vocês. Gente, pra variar, toda vez que tem algo importante pra gente, está chovendo. É tipo assim, ó, toda vez. Quando a gente veio morar com nossos pais, acho que tava chovendo. Não, não... É, acho que tava chovendo. Aí, quando a gente foi fazer a identidade, tava chovendo. Toda vez. E agora tá chovendo, gente. Olha lá. Como você tá sentindo? Com sono. Passou o enjôo? Uhum. Marina. Como você tá sentindo? Passou o enjôo? É, tô com um pouco de enjôo ainda, né, mas eu acho que vai passar. Estamos quase lá, tá? Agora falta bem um pouquinho. Pessoal, acabamos de chegar aqui no shopping, né? Porque a gente vai fazer aqui no shopping, porque o negócio de fazer passaporte é aqui. Tá muito frio, pessoal. Então, a gente tá... E essa daqui veio com blusinha, como se estivesse no verão, né? Então, aí a gente chegou aqui, ó. Aqui a gente tá no estacionamento aqui do shopping. E daí a gente vai mostrando tudinho pra vocês. Bom, vem aí. Ah, chegamos aqui. Eles estão em reforma. E estão atendendo nesse lugar aqui. Espero que a gente tenha tempo pra ir lá, né? Porque no site não avisava nada, nada sobre isso. Então, a gente chegou aqui e daí tava um negócio avisando lá na porta que não era mais, tipo, que eles estavam atendendo em outro lugar porque tá em construção. Aí a gente vai ter que ir bem rápido porque já são quase três horas. E a gente vai ter que ir correndo. A gente tá chegando aqui, pessoal. Minhas deus, não foi tão demorado, né? Porque é pertinho. Mas a gente tá chegando aqui, tá bom? Vamos, 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 vamos. Vai levar o documento? Tá bom. Então tá, então leve. Qual que é o número? 70 e alguma coisa. Chegamos aqui, no lugar improvisado da Polícia Federal aqui. Tem uma filona. A fila vira e entra lá dentro. Lugar errado. A gente viu uma fila, como bom curitibano, viu uma fila e nunca aguentou, entrou na fila. Gente, a gente tá aqui. E daí nossos pais estão lá fazendo os negócios lá pra encher coisa. Aí eles estão... Enquanto isso, a gente tá esperando aqui, ó. A gente vem pegar dia 23. Aí a gente tá muito feliz, mas que pena que a gente não pode pegar agora. Mas daí a gente mostra pra vocês, ok? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos muito felizes porque nós vamos pegar nosso passaporte. Então a gente veio aqui falar pra vocês que a gente tá indo lá em Itajaí pra buscar nosso passaporte. A gente tá muito feliz que a gente vai ter passaporte. Agora a gente vai poder viajar. Então eu tô muito feliz. Então fiquem ligados que a gente vai mostrando tudinho pra vocês aí. Um beijo. A gente chegou aqui. Agora a gente tá com os papéis aqui. E a gente tá indo lá pegar nosso passaporte. Vamos lá, querida? Bora. Meu Deus, tá meio fechado ali. Pelo amor do Deus, não tá fechado. Pelo amor do Deus. A porta tá meio aberta, meio fechada. Quer ver? Deixa eu ver. Espera. Com licença. Entrega de passaporte vocês estão fazendo? Não, não estamos fazendo. É tudo que eu saio. Não tem adivamento pra você. Nada é que vocês estão nos estados. É pra receber o passaporte? Vamos pra cá? Aham. A partir das 14? É! Oi, gente. A gente tava indo na Polícia Federal pra pegar nosso passaporte. E tava fechado. Só que ainda bem que a gente só ia buscar. E aí só abre as duas da tarde. É quase duas horas. Então a gente vai lá indo pegar o passaporte. Então vem com a gente. Tá ficando, né? Tá ficando? Oi, pessoal. A gente tá aqui. Porque a gente acabou de pegar nosso passaporte. Olha que lindo. Não vou conseguir mostrar direito pra vocês aqui, ó. Peraí. Ai, meu Deus. Só um pouquinho, gente. Aqui, ó, gente. Muito lindo, né? Então a gente gostou bastante. Mostra o teu aí, Marina. Não sei o que era bem. Não dá pra ver direito porque o sol tá na cara. Mas ficou muito bonito. A gente tá muito feliz de ter um passaporte. Agora a gente vai poder viajar pra todo lugar do mundo. Claro, e agora os próximos passaportes são fazer as coisas britânicas, né? E é isso. Um beijo pra vocês. Se você gostou, dá um like. Aproveita pra seguir a gente aí se você não segue. Um beijão pra vocês. E fiquem esperando o nosso próximo vídeo. E é isso. Um beijo. Um beijão pra vocês. 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 Um beijão pra vocês.